Um dia você vai entender Estou sofrendo sem o seu amor A tua ausência me dó demais Só seu amor me satisfaz Um dia você vai entender Estou sofrendo sem o seu amor A tua ausência me dó demais Só seu amor me satisfaz Só quero amor me apaixonar Amando junto com você A solidão não tem mais fim Estou sozinho, quero ser feliz Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer com mim e sem você Só lembrança, em pedra do caminho Ele me fez entender Eu amo só você Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer com mim e sem você Só lembrança, em pedra do caminho Ele me fez entender Eu amo só você 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 E eu sou sofrendo sem o seu amor A tua ausência me dó demais Só seu amor me satisfaz Só quero amor me apaixonar Amando junto com você A solidão não tem mais fim E sou sozinho, quero ser feliz Da distância, tem amor sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você Só lembrança, tem pedra no caminho Que me fez entender, que eu amo só você Da distância, tem amor sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você Só lembrança, tem pedra no caminho Que me fez entender, que eu amo só você Meu parceiro Laércio, risca a faca Sapo o canhal, sinto o prendo o bacheco, papai Tamo chegando, hein? E aí, Raquel, do meu Brasil, vamos embora O Raim está trabalhando perto do Mourão E chama que é Bob Forragito Raim está trabalhando, que eu amo só você Se eu vou te amar, sou lequeiro ferrado Te amar, sou ferrado, sou forrado Te amar, sou lequeiro ferrado Te amar, sou ferrado, sou forrado Vai no pé do Mourão Vai no pé do Mourão, vai trabalhando, menino Essa é a palavra que é Bob Forragito Suas asas, suas pernas, vem toda essa morena E eu fico ferrado, hein? Ainda mais o meu dever Se eu ficar te ver Pega até se voar Pega os meus braços e nem ver Se eu for soar Se me chamas eu ver Me chamas eu vou Te amar Sou daquele do meu lado Te amar, sou um braço ao meu lado Te amar, sou daquele do meu lado Te amar, sou um braço ao meu lado Vai, dá certo, tá no Rio Na Rádio Fata, morou, menino Bola, meu Nordeste Manoel, Brasil Bola, meu parceiro Matheus de Aroazes, Piauí Chama que é Bob Forragito Hashtag Diego31 O top da mídia Vem, assim, vim Eu digo só na fuleiragem Só na fuleiragem Só na fuleiragem Vem, vai na fuleira Só de sacanagem Só na fuleiragem Só na fuleiragem Só na fuleiragem E vai! O fracinho da fuleiragem Bobita na fuleira A navinha na fuleiragem Não vem com sacana A navinha na fuleiragem O rei na fuleira, a rei na fuleira, vem, 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 vem Música Música Hashtag Diego31, o top da mídia. Música Quero você, vou te abraçar, vou te beijar, pra valer, te conquistei e não quero te perder, porque eu te amo demais. Música Eu quero você, vou te abraçar, vou te beijar, pra valer, te conquistei e não quero te perder, porque eu te amo demais. Música 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 Hashtag Diego31, o top da mídia. Música 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 Hashtag Diego31 O top da mídia E vem comigo minha menina E vem dançar forra Vem dançar Vem dançar Comigo dançar forra Com o Bob e o Ramagito Vem com a gente Vem dançar Te amo demais E vem dançar forra Vem dançar Vem comigo dançar E vem comigo minha menina E vem dançar forra Vem dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar forra É com o Bob e forra É com o Bob e o Ramagito Vem com a gente Vem dançar Vem dançar Eu te amo demais E vem dançar forra Vem dançar Vem dançar Vem comigo dançar Vem com o Bob e o Bob e o Ramagito É a pegada mais segura de campo maior pra todo o Brasil Boca Juvenal Boca Juvenal no PA E eu te amo demais E eu te amo demais E vem dançar forra Vem dançar forra Vem comigo dançar Vem com o Bob e o Ramagito Te amo demais E vem dançar forra Vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Junemix Rafa do Sul Fazendo essa aqui diferente Bob e o Ramagito Pra você dançar Vem dançar Hashtag Diego31 O Top da Mídia Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos Tinha de jogo sem todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico Tô com a chorro latinha pedindo churrasco Por ela Tirei apostador Só pra ganhar seu amor Oh rosa Oh rosa Foz comigo se eu já ganhar nesse site da pós Oh rosa Oh rosa Foz comigo se eu ganhar nesse site da pós E o Taz Malho agora vem Ai papai Bora mamar papai do Sul Joga Junior no P.A. Joga Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogar você em todo meu dinheiro Tô aqui na mesa de plástico Um cachorro latindo Um cachorro latindo pedindo churrasco Por ela Virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Foz comigo se eu ganhar nesse site da pós Oh rosa Oh rosa Foz comigo se eu ganhar nesse site da pós Oh rosa Oh rosa Foz comigo se eu ganhar nesse site da pós Oh rosa Oh rosa Foz comigo se eu ganhar nesse site da pós Jota Malhas e vamos embora Júnia Eu FortiSon Júnior Mix gravando Defende Du tu 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 Fua Bob I cuisine Oficial Oficial Beleza moçalha bonita Vamos em bola Campo Maior Bob I cuisine Pão vivo pra todo o Brasil A então gravações Chama na capa Eu ligo o danço, meu amor Olha, remexe, meu amor Hashtag, Diego 31 O top da mídia Abra os braços do seu coração Sobe o seu corpo nessa emoção Balança comigo e você vai gostar Doção do Forrojito Você vai se amar Dance, meu amor Mexe, remexe, vai Requebra, meu amor Então remexe, meu amor Chama a mamãe, a Rosimó Me diz, a mamãe, a Rosimó Vai! Abra os braços do seu coração Sobe o seu corpo nessa emoção Balança comigo e você vai gostar Doção do Forrojito Você vai se amar Dance, meu amor Mexe, remexe, vai Requebra, meu amor Então remexe, meu amor Olha, requebra, meu amor Júnior Mix Gravando tudo Hashtag, Diego 31 O top da mídia Toca no P.A. papai É você, é você A mulher que eu tanto amei Tanto pra mim, tanto pra mim E eu conquistarei É você, é você A mulher que eu tanto amei Tanto pra mim, tanto pra mim E eu conquistarei Só que eu Tô com medo De falar Com você Me lembra dessa aqui Bob Forrojito Ai, não grava só isso Eu disse quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude os seus cabelos E partiu o desejo Profundo Só essa garota Acabou com o meu sossego E quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude os seus cabelos Seus cabelos Partiu o desejo Profundo Só essa garota Acabou com o meu sossego Meu sossego É sempre assim Não tem jeito não Essa menina Dura coração Mas é sempre assim Não tem jeito não Essa menina Dura coração Estúdio Júlio Mix Quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude os seus cabelos E partiu o desejo Profundo Só essa garota Acabou com o meu sossego Meu sossego Quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude os seus cabelos E partiu o desejo Profundo Só essa garota Acabou com o meu sossego É sempre assim Não tem jeito não Essa menina Dura coração Mas é sempre assim Não tem jeito não Essa menina Dura coração Tô passando Ratinho Vim Me abraçou Vamos embora Brasil Cavalo selado Do luva espora Balança com o rabo Minha vez agora Para batisteiro Entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver Cavalo selado Do luva espora Balança com o rabo Minha vez agora Para batisteiro Entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dê Tem que beber no gargalo Pro boi na praia em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dê Tem que beber no gargalo Pro boi na praia em pé No boi no limpo Eu tô no meio No boi na moita Tô no meio No meio da jaqueira E no meio do de manteiga Em forró Eu tô no meio E Zé de Freire Eu tô no meio E teras em meu posse Ué O combustível do vaqueiro É um litro de dê Tem que beber no gargalo Pro boi na praia em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dê Tem que beber no gargalo Junibix, trapa no tudo! Ai, meu Deus! E a terra de juiz Jarei, Gonçalves, Dias, Maranhoto Abraço! Abraço, 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 abraço Sim! Cavalo selado Do luva espora Balança com o rabo Minha vez agora Para batisteiro Entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver Cavalo selado De luva espora Balança com o rabo Minha vez agora Para batisteiro Entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dê Tem que beber no gargalo Pro boi na praia em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dê E beber no gargalo Pro boi na praia em pé Se tem forrói O combustível do vaqueiro Tem que beber no gargalo O banho vai ficar em pé Isso é Bob Forroche Bob Forroche Jura bem que será a foda ao vivo